Queremos estar convidando nessa oportunidade a todos os blogueiros, twitteiros do Estado do Ceará para participar desse primeiro encontro de blogueiros do Ceará. É um grande momento de debate, de discussão, que inclusive nós estamos vivendo a nível nacional da discussão do novo marco regulatório da mídia. E esses que cumprem um papel tão importante de democratização dos meios de comunicação tem que estar juntos, debatendo e permitindo que a gente possa radicalizar a nossa democracia no Brasil, no Ceará através do acesso à comunicação, permitindo ao cidadão, a cidadã ter o direito à informação, à comunicação.